Quando te conheci Queria cuidar de ti Me dediquei ao máximo pra te fazer feliz E continuei cuidando pra que nada faltasse E continuei te amando como se o fim nunca chegasse Nem o fim vai te separar de mim Eu vivo em você, nas suas lembranças Vai lembrar de mim Ao ver nossas alianças Vai lembrar dos beijos e do juramento Que enquanto restar apenas um segundo De você eu vou cuidar até o fim de tudo Mas nem o fim vai te separar de mim Eu vivo em você, nas suas lembranças Vai lembrar de mim Ao ver nossas alianças Vai lembrar dos beijos e do juramento Que enquanto restar apenas um segundo De você eu vou cuidar até o fim de tudo Eu vivo em você, nas suas lembranças Eu vivo em você, nas suas lembranças